Vamos pegar a reposição. Não vale a infecção. Hummm... Um turno em que é leve você já ficaria de boa ali, né? Vamos se esconder aqui, nesse matinho aqui. Pra ver se a gente pesca mais alguns full stack do Império aí, porque é o que estamos fazendo no momento. Vai! Falta mexer alguém aqui... Acho que não. Scarbrand por favor não ataque esses exércitos que estão aqui na minha frente, velho. Bom, pelo menos o outro não entrou no reino de Nurgle, então a gente está na vantagem. Pode colocar esse daqui. Quis leve, pode pro level 4 E aí vai todo o meu dinheiro Tinha uma fenda pra fechar Mas aí se eu construir alguém de quis leve Não vai dar pra fechar ela E agora pra saber se eu tô construindo Ou se eu tô só fazendo ciclo Que eu queria cancelar a construção que eu fiz Acho que o que tá com o símbolo verde Que tá só no ciclo Eu não quero cancelar de quis leve Teve outro que eu mandei construir aqui Cadê? Vai ser difícil de achar isso Essa daqui? Deve ser Cadê a fenda que eu tinha visto? Não era essa Aqui Cultista da pesquisa Vamos fazer aqui a parada de crescimento Agora pra Ufenburgo E tá hein, cooldown Após conclusão Cada povoado e exército Dentro da província E separar uma festa aleatória Parece interessante isso aqui E eu posso jogar em qualquer província? Vou ter que selecionar primeiro Se eu clicar aqui nessa Crudenwald É preciso selecionar um exército Pra reservar essa ação Não faz sentido Após a conclusão Cada povoado e exército Nessa província Receberá uma parte aleatória Movimento em campanha Desativado durante o tempo de conclusão Nossa, três turnos parados Aí é foda Três turnos parados Amigo Tava de sacanagem comigo Eu moro Tá louco E não podem selecionar um herói Para fazer isso A floresta Eu vou voar, Master! Scarbrand, não ataque esses exércitos que eu falei, hein? Scarbrand, não faça isso, Scarbrand! Ih, Scarbrand, boa garoto! Isso aí, vamos jogar junto aí, velho! Você me ajuda... Tem que me ajudar a te ajudar, velho! Cara, 200 mods é pouco, velho! 200 mods tinha no 2! Esse aqui vai ser muito mais, né? Quanto mais facção, mais mods, né? Porque, afinal, eu faço a coletânea pra... Abranger o máximo possível de facções, né? Difícil deixar compatível tudo isso, mas... A gente conseguiu fazer no 2, então... Vamos tentar fazer no 3 também! Por isso que eu peço ajuda de quem usa mods também no jogo, né? Pra ajudar a tentar manter a coletânea sempre atualizada e como ativa. Porque não é fácil, não, velho! A meta é ficar igual aquele Skyrim, velho! Mais de mil mods! Eu confio, velho! Eu confio na capacidade da nossa pequena comunidade aqui... De organizar uma coletânea de mods sinistro no 3, né? Eu confio! Científico, de novo! Não vou pegar mais cidade até... Acabar esse negócio das fendas, velho! Depois eu volto a atacar o... Cidade do Império, por enquanto eu vou ficar só me defendendo! Não aguento mais essas fendas aí, velho! Tem que ficar lidando com elas! Esse Oleg aí deve estar se perguntando... Cadê o exército que ele tinha mandado junto pra ajudar aqui, né? Do nada sumiu o exército! Acho que eu alcanço ele! Eu só tenho um momento... Para separar... Entre experimentos! Nos nossos inimigos! Ah! Mas... Especialmente! Onde eu estou, mano? Acho que eu vou vir aqui pegar o outro... Será que é arma isso aqui? É arma, né? Mas eu posso equipar no meu herói! Foda que se eu chegar aqui pra pegar a reposição... Eu teria que voltar a lutar com esse exército de novo de Korn, que é sinistro... Queria pôr o táxi aqui de novo... Acho que o jeitinho é ficar parado aqui mesmo... E enfrentar só os vampiros que vão nascer aqui depois... E aí a gente já desbloqueia a batalha... E aí a gente já desbloqueia a batalha... Mácula de Korn... O odor de Korn está em você... Para desboço do seu mestre... Passou um tempo no domínio do Deus Sangrento... Ok... Vamos aguardar aqui... Ah, já estou com a peste de cura... Por isso que está fazendo a reposição absurda aí... Ah, esse todo mundo vai ficar falando que é o deus da violência... O deus do sangue... Mas ninguém me pergunta se ele está bem, velho... Foda... Apenas rótulos... Kostal, Tim, por favor... Será que você pode morrer? Por favor, cara... Por favor, cara... Tá cara chata, velho... E eu vou emboscar aqui de novo... Para caso esse exército consiga fugir... Pode melhorar a ansiedade aí... Pode melhorar a ansiedade aí... Não cairá, velho... Tá cara, eu não alcanço ali... Mas eu alcanço esse cara aqui... Mas eu alcanço esse cara aqui... Eu devo estar com um monte de item para... Para fundir aí, velho... Vamos dar uma olhada... Cadê? Nossa, realmente... Tô com um monte de coisa aqui, velho... Funda... Funda... Nem estou olhando o que eles dão para... Só sair fundindo tudo, velho... Escudo encantado... Foda-se, escudo encantado... Funda essa merda... Legal... Um elmo da discord no lugar... Muito melhor, velho... Ok... Armas... Espada da batalha... Cristal da capaceira, né... Já tenho dois desse... Vapo... Espada da carnificina... Pode ser... Talismã do vigor... No... Rocha da inevitabilidade... Esse aqui é interessante... Aqui tem um monte de coisa... Pular de penas... Tão bom esse negócio de fundir, velho... Isso aqui é uma adição maravilhosa do jogo, velho... Tem como falar não, velho... Todos falam sangue para o deus do sangue... Mas ninguém dá um abraço... É foda, velho... Poção da resistência com a poção da velocidade... Pegaminho de proteção... Tá com quem esse aqui? Husky na... Tava... Isso é um lixo... Perfundo esse aqui também... Plow... Armadura fundida... Caraca... Muito bom, né... Eu fundi um item... Dois... Fundi dois itens... Para ganhar o item armadura fundida... Faz sentido... Esse aqui... Realmente faz todo sentido... Cajado de Nurgle... Pior que eu peguei dois desse agora... E ainda não achei esse estandarte, velho... Estandarte da decomposição... Será que é aqui que eu estou dormindo, velho? É o que faria sentido, né... Estandarte da decomposição... Estandarte da decomposição... Será que dá para fundir isso? Não... Como é que eu vou pegar a estandarte da decomposição, velho? Não existe? Sei lá... Não existe bagulho, velho... As coisas estão com um monte de espaço para colocar coisinha, né... É, então... Alcã de movimento... Crescimento... Não... Envenenante... Não... Estandarte da disciplina... Não... Bufão Nurglano, não. Cético dá o quê? Ah, interessante. Fanático Nurglano. Não. Filos de recrutamento reduzida, interessante. Médico da peste, chance de espalhar peste é bom. Malatenção reduzida para empesteados de Nerva e empesteado glorificado, com certeza. Por que não tinha colocado isso ainda, vou clicar agora em escoitar itens aqui. Busque o doente, vamos aqui. Está full de novo, né? Eu não gostaria de pegar mais cidade, como eu falei. Então eu acho que eu te mandava pegar a cidade aqui de Kislev. Eu ofereço a Nurgl's love. 3 mil de pilhagem é pouco, mas é que eu vou pegar porque faz parte da província que eu estou... Estava vindo as áreas do Ungren ali, mas eu não vou nem me preocupar com isso. Médias? Baixas? Moderadas? Aí não, não é verdade. Não sei isso aqui. Pulverize-os! Agora também estou de raiva, acho que eu vou... Não, não vou contar o outro negócio. Vou atacar assim mesmo. O dinheiro está de boa. Eu acho que eu vou atacar daqui mesmo. Você aqui, você aqui para invocar a galera. Vocês aqui, aqui. Grupo 2. Grupo 4, os moedores. E vocês aqui, Grupo 1. Me ensina uma coisa, por favor. Dependendo do que for, eu tento, velho. Fala aí. Mas não prometo. Sua opção é salvação! Quem matou a gente e destruírem aí? Tem. Tem muito projeto ali, é foda, né? Até quando a gente vai castar mais kills você descrever, você está castrando reto e com uma técnica você virar ela, fala o botão. Ah! É, tranquilo. Você pega aqui, por exemplo, esse carinha aqui. Eu quero soltar esse fluxo da corrupção. Se eu clicar nela sozinho, você vê que ela vai estar num jeito fixo aqui, né? Se você quer virar ela, você clica com o esquerdo e segura. Clica com o esquerdo e segura e vai virando o mouse aqui, ó. Aí você escolhe a direção que você quer soltar ela. Se você quiser super lançar a magia, tem que dar dois cliques. Aí vai pegar a magia super lançada, caso você tenha colocado o level up nela. Isso aí é de boa. Ah, eu sou bom de super lançar, eu também demorei para saber como é que era. Eu evoluí a magia, né? Quando eu jogava o Arrimeirão, eu falava, beleza, evolui a magia, está mais forte. Aí eu precisava de clicar duas vezes para ativar isso. Aí ficava soltar a magia normal. Demorei para descobrir isso também. Pode lançar um rumo para cá. Eu acho que esse tiro não vai chegar lá, amiguinho. Só acho. Tem uma ponte no caminho. Tem uma ponte no caminho. Tem uma ponte no caminho. Um grande demônio de nada! Eu não posso! A tranquilidade é loucura! Para não ficar com 99 pedidos na frente. Nós conseguimos ir! No começo da campanha vem aqui e bate 20 pessoas na live. Aí vem 40 pedidos de senhor de exército, 40 pedidos de herói, 40 pedidos de nome de cidade. Normal. Cumprimento dos caras! Cumprimento dos caras! Cumprimento dos caras! Destrução de alegria! Prazer ao voo, Lorde! Para a misericórdia da terra! Olá, meus caros amiguinhos! Querem alguém para brincar? Deixe providenciar para vocês! Uma pessoa que adora fazer abraços! Lá vem ele! O todo gostoso! O todo poderoso! O indestrutível! Grande Impuro! Vá, Grande Impuro! Divirta-se! Vá, Grande Impuro! Vá! 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 Decomposição! A sua esposa é feita. Vamos zerar os atributos de imunidade. Zero de atacouro para cor pela guarda do Tzar. Durou um tempo. Eu trago o Mildo! O Nurgle, o filho de Murgle! Eu sou o seu ruínio! Vou esperar os 30 segundos agora e eles desistem. Esse secretário poder abrir portal e os grandes impuros não é ruim mesmo. Tinha aqui uma skill dessas aí para os caras abrir portal também. É o secretário, foda-se, que está na forma humana ainda. Ele não está nem abençoado na forma demonírica, que é outro patamar de bênção. Consegue abrir portal. Aqui eu vou ocupar, né? Quero a mesma província. Não, 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 não. Coloca esse daqui. Pode colocar level 3. Coloca esse daqui também. Na verdade coloca esse daqui. Dá um empesteado. O Flávio, mestre. O Flávio, mestre. Tranquilo. Pode colocar aqui o Flagelúnculo. Você coloca... O Flávio, mestre. Pode colocar aqui o Flávio, mestre. Pouca! Vamos melhorar o sal para o level 3 aqui. Os enclaves de produção de sal financiam as seitas Ademais, uma indústria tão trivial Ajuda a afastar inquisidores De fato Ninguém espera que Num lugar que tá cheio de demônio Trabalhando honestamente Tenha demônio, não é mesmo? Eu posso jogar uma peste, mas onde eu vou jogar essa peste? A gente vai montar uma peste pra jogar em Katai Vou colocar pra dar a corrupção de Nurgle E a base dela vai ser Essa daqui Secretário da Praga Vem pra cá Pra jogar uma peste ali em Shang Yang Sei que já tá cheio de corrupção dos outros deuses ali Mas eu vou jogar a minha também Passemos Ah, dá pra comprar Tranquilo, torrão Quanto que tá valendo o rublo russo atualmente? Vou pesquisar aqui na internet Quanto eu passo o turno Rublo É o rublo a moeda deles, né? O rublo tá valendo 0,06 50 do real, velho Meu Deus E pra dólares? Dólar americano 0,097 dólar americano Mas dá pra comprar uma casa, velho Tranquilo Dá pra comprar uma casa, tranquilo, velho Nossa, caiu pra caralho Meu Deus do céu Caiu muito 50 dias dos caras Até com o meu salário milionário da Twitch Eu consigo comprar uma casa na Rússia Hoje em dia, é muito bom Só tem o fator de ser a Rússia, né? Mas dá pra comprar Armas químicas e biológicas são verdadeiro botão vermelho? Ah, mas aí tudo bem Papai Nergo abençoa todo mundo Catai com sua incrível estratégia de fazer vários exércitos com 8 de tamanho ao invés de fazer um de 20 Melhor, na Fórmula 1 tem um piloto russo que ele corre porque o pai dele paga a raça Isso aqui é errado Enfim, pra ele correr E ele pilota tão bem que o nome dele é Nikita Mazepin Porém, todos os pilotos chamam ele de Mazepin Porque ficar perto dele é um risco pra sua vida Então tá Ah, lá vem esse Corsa de novo O Corsa aí Corsa de Corne Vou lidar com você, cara Em algum momento da minha campanha eu vou lidar com você Mas agora tô muito ocupado Não, ainda não, forte Tô jogando só aquela bomba Acho que de perigoso mesmo até agora que tão jogando É aquela bomba vácuo lá, né? Que tão jogando Aquele bagulho é bizarro, velho Ele faz tipo uma... Ele faz a shockwave da explosão E uma shockwave... Uma segunda shockwave depois do oxigênio em volta aqui, mano É muito doido, velho Cara, eu vi jogar uma boa vácuo lá, hein? É banida, mas tão usando E também tem aquela, né? Caramba, a ONU, velho Quando você vai estudar a história na escola Você vai ver lá a primeira e a segunda guerra, né? Você vai ver lá o momento... Acho que é na segunda guerra que criaram a ONU, né? Tá, que eu tenho que defender isso aqui? Ah, tem pouco empestrado, não dá pra segurar não Eu vou tentar, vai Não, eu vou tentar não Pode pegar, vai Então, aí no final das... Na primeira ou na segunda guerra, eu acho que foi a segunda Que criaram a ONU Pra... Pra nunca mais acontecer uma coisa dessa, né? E ter como a galera se defender mais fácil De ameaças desse nível E aí, cara, a ONU nesse período Ela tá mostrando o quão útil que ela é O desperdício de dinheiro que ela simplesmente é, velho Os caras fazem uma comissão Lá pra conversar com os diplomatas Aí o cara russo vai falar Todo mundo levanta e sai Uau, agora a guerra vai acabar Vamos lá, mas beleza Aí depois apareceu que a ONU finalmente aprovou Que eles repudiam o ataque na Rússia Puta, agora o ataque acaba, né? O que vocês vão fazer? Nada Aí só repudia Ah, porra Que merda, hein? Os caras não fazem nada, velho Puta órgão inútil, cara Manifestação rançosa A doença começa de dentro E silenciosamente transformando órgãos em poupa Só então, conforme os abençoados hospedeiros Cambaleiam e vomitam sangue A pele deles começa a escurecer e rachar Duração da peste mais 1% Cara, é 1% Isso tá de sacanagem comigo, né? O que que me ajuda Aumentar a duração de uma peste em 1%, cara? Você tá brincando comigo Não é possível que seja esse valor, velho Eu não consigo aceitar que seja isso, mas enfim Manifestação rançosa para as unidades de grande impuro Tá, o que eu vou colocar agora aqui? Dando perfurante para a fúria do caos É uma boa já que eu consegui invocar elas Olha esse daí Kulgath, já nasceu os exércitos de novo? Maravilha Ataque-o Não apareceu ainda? Ah, ele está brincando comigo Como que não apareceu ainda, velho? Nossa, falta tipo Muito pouco Ai, meu Deus O Nakari está no reino de Ai, caralho, velho Atenção, toma conta, amigos O Nakari está no reino de Nergo Meu Deus do céu Por favor, não, velho Eu não vi quando ele entrou, velho Deixa eu salvar aqui Porque pode ser que dá amostra O padre sabe o melhor Você consegue pegar esse cara aqui Pulverize-os Consegue Você vai criar tanto desculpa Pai Negel Eu vou voltar aqui Porque tem um Grimm me incomodando, né Provavelmente ele vai querer vir pra cá Então deixa eu fazer uma emboscada aqui Não tem tempo de restar Ranger, partida surpreendida Pode melhorar esse daqui Vou tentar reparar ali Mas eu acho que ele nem vai deixar Mas eu acho que ele entrou nesse turno No reino do Do Nergo Ele vai demorar pelo menos uns 3 Pra terminar Não, ele deve ter entrado no turno anterior Ele não termina em 2 turnos Nem fuder no reino de Nergo É impossível O de Khorne é a beleza que é mais rápido O de Nergo não é tão rápido Acho que está de boa Vamos fazer esse acampamento de sectário aqui As joias não apenas são valiosas Como também podem abrigar espíritos malignos E até demônios É verdade Neste trepulso, sectários abatem animais Para estragar carne E outros subprodutos úteis Aceita Ok Ah, tô ligado que o Khorne não faz parte da ONU Tô falando do resto da galera da ONU mesmo Que não faz nada O que que eu posso fazer aqui, amiguinhos Esse cara aqui não me afeta em nada Não tô nem pra ele Eu posso incomodar a vida do Hungrim É basicamente isso Parece uma tela derrota Não tem nada de mais Eu tenho que torcer pra nascer o exército de Khorne no próximo turno Ou o exército dos dinossauros aqui embaixo Eu acho que vai nascer o de Khorne Porque eu bati na ordem Nos vampiros No de Khorne E no... Das feras Então o de Khorne deve aparecer nesse turno Que merda Viu, mano? Sabe quem são os outros 4 permanentes do Conselho de Segurança? Estados Unidos, França E no meio de China E se sim que podem tocar o caos que veta todo o militar Se algum deles atacar eles sem a carta branca do Hungrim Eles podem pedir a intervenção Ah, cara, é uma piada Sinceramente, é uma perda de tempo Não sei Quando você estuda história Você até pensa que essa criação desse bagulho Nossa, vai servir pra alguma coisa no futuro, né? Estamos vendo que não Acho que é a primeira vez que tá sendo usado pra fazer alguma coisa, na verdade Porque criaram o negócio do final de segunda guerra E aí agora que precisa usar pra ver se funciona ou não funciona É, é muito bom, mano Cara, e esse exército do Skrag ali, velho? Incrível Totalmente machucado É, depois dessa palhaçada aí que tá acontecendo na Ucrânia Eu já tentava desbande na ONU já, velho Não serve nada isso aí, velho Pra que eu vou ficar gastando dinheiro com essa merda? É tipo botar um bando de youtuber pra falar do caso da Ucrânia Fala, gente, então Atacar a Ucrânia é errado Uau, a guerra acabou É tipo isso Precisa acelerar, que isso demora muito Acho que eu falar aqui da guerra é a mesma coisa da ONU, fazendo reunião O impacto é o mesmo O cara foi tentar fechar a Fiend e morreu, é isso? Fira e vaga entre mortos E aqui ele está no meio da terra dos vivos Enfim, a hipotenusa É, na teoria, se a Rússia faz parte de um dos cinco países do negócio, né? Se quatro são contra Na maioria, vence, né? Não tinha esse de Ah, não, um vetor e a gente não faz nada Porra, tá de sacanagem comigo Não, relaxa A Slanet não vai fazer nada, não Se a Slanet conseguir fazer a alma em um turno, velho Aí eu vou que Nossa, eu vou sair correndo daqui Se eles fazerem essa alma em um turno Eu juro que você vai correndo Porque, porra, eu fiz mais rápido que deu, velho Mas não tem exército o tempo inteiro pra atacar ali Boa, isso aí Ataca o Nakari, velho Foda-se o Nakari Destrua ele imediatamente Ih, rapaz Essa Fiend aí eu nem vi, hein O cara tá saqueando pra ganhar zero na minha cidade Diabo da guerra Se fosse o diabo da Tasmania Da Tasmania eu estaria mais preocupado Isso, vai atacar o Berson Ling Que vai morrer agora Isso demora muito, velho Pelo amor de Deus Por favor, por favor Por favor Eu tô com medo de olhar, mano Ai, meu Deus, que medo Ai, o que vocês querem aqui? Enviar o lar para um soberano Ganhar lealdade Ganhar o seu espalmático e usar a Slink Mas a Slink são vassalos do Do Nakari Então não compensa Tá, a parte boa é que ele não pegou a alma em um turno A parte ruim Ah, não, não tem parte ruim não Relaxa A parte ruim pra ele é que eu vou pegar a última uma agora Ah, não, não tem parte ruim Não é um homem Oh, não tem parte ruim, né Não tem parte ruim, né Nossa velho, quase passei mal agora, de verdade Nossa senhora, não quero repetir isso não Já vou aqui porque não posso perder tempo Olá, tudo bem? Eu ia trocar meus sapos, mas eu desisti Oh não, também não vou tentar fazer Mano, o bagulho é guardado por 888 sem indolência Imagina isso Imagina se você chega pra atacar o lugar e tem 888 demonhão Segurando, velho Eu desisti, já largava, ah, foda-se E então domine a batalha Você tem desenho do que o deus Assure-se que você está valioso da sua atenção Deixe o slaughter começar Vai ser difícil, mas faz parte Agora eu estou com resistência física Hum, por que eu estou com resistência física? Deu uma resistência física e ia pra 40? Por que eu não estou capaz de aumentar a resistência física? Eu não sei, eu estou confuso, mas enfim Vou assim mesmo Se não der eu faço... Eu volto e coloco o negócio depois Fogo no buraco Fogo no buraco Vamo ver o ponto de visão dos guerreiros de Khorne Tão sofrendo um pouquinho Tão sofrendo um pouco Eles tiraram um pouco Fica Ja Apenas! 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 Vem, clã, cator, cator! Que ordem? Vem, clã! Vem, clã, cator, cator! Vem, clã, cator! Vem, clã! Os cães são seus? Pronto, rápido! Vem, clã! 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 Mais uma torre aqui em 2000. Torre 2000 aqui, fecha aqui. aqui, não sobrou dinheiro, chamamos então dois empesteados para ajudar a defender no grupo 6 para saber qual é o reforço, e eu vou colocar eles aqui ó aqui, a gente pode colocar armadilha o que você quer dizer? eu tenho a armadilha é um problema que o que você quer dizer? eu lamento que eu preciso do Brasil para essas coisas aí é um problema 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 Hum, canhão de crânio, você está atirando da minha torre. É, tem aí um problema de você vir na última alma. Vai vir canhão para destruir suas torres. Isso não é legal. Calma, áudio, respira. Vai ter que expulsar os caras aqui para conseguir usar o negócio da armadilha. Vamos botar aqui mais dois de vocês. Vou ficar até o mundo que está brigando aqui. Vamos jogar um desse aqui. Vai ser um combo combo aqui agora, hein? Joga esse, joga esse, joga essa cura, e aí tome. Extermina todos os guerreiros de corne. Vamos chamar agora as feras aqui. Ah, são uns minotouros aqui, hein, velho. Pega os torrinhos aqui. Os miniboy. Dê um debuff nessa galera que está brigando aqui. Queria usar essa agora, mas está precisando. Debuff aqui também. Tudo isso porque eu não consigo usar minhas toias. Acho que uma aqui no meio deve dar bom. Já gastei tudo do reforço que eu tinha mesmo. Então, reposição para todo mundo que está brigando aí. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Nergos, come on! Não tem nada de reforço pra pegar agora, sinceramente nem sei se eu faço torre porque né, se aquele canhão lá, mas eu vou fazer mesmo assim vai, só mais uma aqui Se eu quiser jogar a reposição nesse grupo todo aqui, daqui aqui, quantos braços, 3000? Se não tivesse feito a torre daria Com certeza que já está em desenvolvimento um novo Battlefield, já deve ter um Battlefield sendo feito nesse exato momento A galera está gritando lá, anota, anota, anota aí o que está acontecendo Sabe como é que é a DICE né, velho Chôlego, desculpa! E a Câmula é só que são a Leks, que os braços são os차�pad nucleos Sabe como... . Sim! Posição superior! Posição superior! Eu vou fazer isso! 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 Exploda-os! Exploda-os! Cougarfe! Cougarfe! Recomendado entre 9 a 10 dentistas! Quer dizer, dentistas! Compre-os! Não! 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 Retiro-os! Capitãs, comandos, gente. Estranho! Eles foram passados! Vou guardar o último debuff ali pra jogar no exército demonhão. Vai atirar bastante defesa do corpo ao corpo dele. Fláter, vai! A espalha está agressada! A espalha está agressada. Minha espalha está agressada. Correu é vápido. Derreteu. Vem pra cá vocês, vem pra cá vocês. Vocês, vocês, isso aqui. Aqui. Tem uns guerreiros do Call of Corn ali que voltaram, não sei porquê, mas enfim. Vai devagar aí, porque até vocês chegarem ali. Meus empesteados andam a passos lentíssimos, velho. Não sei porquê. Cara, eu ia ficar muito feliz se lançasse um mod pra transformar os moedores de alma em pernas mais araclídeas do que mecânicas assim de robô mesmo, tá ligado? Criar realmente pernas bestiais, não pernas robóticas. Quem sabe. Criar realmente na primeira vez. Criar realmente pernas. Criar realmente pernas. Criar realmente pernas. Criar realmente pernas. Criar realmente pernas como você que pode ajudar a ativar a fazenda. Showing me. Not child. Shriek, shriek. E lá vamos nós. Tugas, Plague Weaver. Aqui estão em uma posição boa, porque elas ficam bem recuadas. Mas não dá para a artilha deles acertar tão fácil. Não dá para a artilha deles acertar. Mas acho que tem três estudantes. Mas a artilha deles acertará. Não há? Não há? Não há? Não há? O que é isso? Ok, o canhão ali foi. Destruiu aquele canhão ali, tá bombardeando. Destruiu. Destruiu. Destruiu o canhão aqui. É muito bem, você sabe. Aqui também. Mais um. Ih, rapaz, chegou um sangue bom lento aqui. Aí machuca, hein. Vamos lá cuidar do Gramunhão. Bufo pra gerar o que tá botando aqui. Vai puxar mais o que? Mais sapo. Então, puxamos os sapos. Gramunhão tá indo de base. Que bizarro que na animação de morte dele, A arma... A arma que ele tá usando fica tipo Anexada aos ossos do corpo. Então, tipo, ele faz uma animação que ele tá tipo A arma se mexe junto, mas a arma caiu no chão. É sério bizarro. É um problema bem sério de animação. Que bizarro? Que bizarro? Destruíram as duas torres aqui, né? Ah, tá aqui não. Quer dizer, destruíram uma. Tinha duas. Chama as mosquinhas agora aí. Chama o quê? Tinha uma matéria! Chama as mosquinhas! Chama as mosquinhas! Agora, move! Eu sei! Move, move! Deixa eu recuperar a munição de vocês Vocês vão precisar A infecção Tão 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 o Brasil ser meio permanente não. A gente não é símbolo de porra nenhum, pra ser bem sincero. Principalmente de... Respeito do povo, velho. Ah, se bem que a russa também é um membro, né? Então foda-se. Quem foi atacando? A ataca! Ah, então o critério pra ser membro é ser filho da puta. Então tá tudo certo, a gente pode ligar. Tá tudo certo. Agora eu to apoiando o Brasil Ness também. Tá, o último dos que faltava puxado aqui. Deixe tudo, galera. Tem muita gente pra vocês guerreiros de calvação. Aão, faça ok, fuel régua. E agora o munhão foi de base. 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 As tropas vão chegando aí, mas... Tem 30 segundos pra isso. Brindas... As tropas. Faz a torre aqui. Vou pegar o gramanho agora bem por trás. Torre aqui. Torre aqui. Aqui não vai dar pra puxar ninguém por enquanto. Poderia fazer um bloqueio aqui pra segurar alguns avanços deles, né? Muitos... 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 Podem pegar uma aqui também. Vocês vão segurar essa parte daqui. Do que é dois? Toque bem! O munhão foi de base. Podem pegar uma opção. Para os corpos 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 corpos. Aqui é o将co do demônio do principal do atacado. O experimento começa de novo! O experimento começa de novo! Olha! Vamo lá moscas, segurem ele! O cara vai morrer só umas minhas doidas, gente! Dá um buff na galera que tá lutando ali! Dano pra todo mundo aqui! As moscas, suplementemente, estão lutando muito bem! Cura em área pras moscas que tão brigando lá em cima! Debuff no Gramunhão! Acontece! Puxa-nos, desculpa! 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 É tanto debuff, que ele não consegue dar dano. O que é que é tão bom assim, cara? O que é que é tão bom? O que é que é tão bom? O que é tão bom? Há dois canhões que estão recuadáceos! Esse aí é meu pensamento forte, eu sempre escutei isso aí também, mas o Brasil na selva é imparável! Beleza, lança chamas então! E aí? Aí nada acontece, feijoada! Beleza, 0%! Foice! Na verdade, foice é uma coisa que não existe em Nergo no momento, mas tinha que ter! Temos que pegar! Temos que pegar! Pokémon! Temos que pegar! para os meus estudos. Como se sente, enfrentar a morte como um morto? Venha mais perto, e eu vou te mostrar. Agora, isso é você, Fade. Todas as suas lutas, sacrifícios, as suas vitórias, as suas trabalhas, não foram para nada. Eu não vou estar tão cuidadoso com seu poder. Espere... Kislev. Espere eles. Eu vou destruir eles. Eles vão perder o seu último breath, na terra, curtir seu nome. Deus do Caos! O Deus do Caos está morto! Ficarei o poder de Orsum. Ficarei o poder de Orsum. Ficarei ele para mim. Minha deusão será fechada aqui, em este trono. Um por um, eu vou matar os deus, e cumprir o seu poder. Tudo será meu! Tudo será meu! Ok. Um novo deitê vai cumprir. Velocor, o Caos do Caos dos Shadows. Mas, sua transformação vai levar tempo. Ele ainda pode ser restado. Ele deve ser restado. Então, Orsum's poder é seu. O Caos do Caos. Ele está morto. Ele não vai rolar mais. E a realidade em si não pode ser contente. Os riftes se rompem pela vela, e os demônios flutem o mundo morto. Isso sempre foi parte do plano de Belicor. Ele ascende para a deus. Não há lugar para nós na sua grande visão. Ele deve ser parado. Música Música